Um homem foi preso em oitizeiro após ameaçar a ex-companheira e descumprir medida protetiva. A vítima chegou a se mudar por conta das ameaças do suspeito. Confere. Estou aqui ao lado da delegada que vai explicar pra gente, tá ligado? Uma operação, a gente está vendo que foi um efetivo considerável pra esse cumprimento. Explica o motivo, como foi a abordagem lá. Nós representamos aí pela prisão, pois a vítima compareceu aqui no plantão da delegacia da mulher e informou que o seu ex-companheiro estava ali ameaçando com arma de fogo e também descumprindo medida protetiva, pois ela já tinha aí uma decisão judicial que deferia essas medidas protetivas em favor dela. E mesmo assim, ele ousou em descumpri-las. Nós, de imediato, representamos pela prisão e pela busca e apreensão dessa arma de fogo. Na manhã de hoje, nós demos cumprimento. Infelizmente, não conseguimos localizar a arma de fogo, mas efetuamos essa prisão e ele estará à disposição da justiça. Mais uma pessoa envolvida em violência contra a mulher que agora vai ficar uma temporada por trás das grades.